Entra, dona Germana. Oi, menino. Aí. Vem despedir de mim, a Germana? Ainda não, ainda não. Eu queria conversar com você, preta, mas eu acho que seria melhor lá embaixo, né? Tá bom. A senhora que sabe. Olha, fica aqui quietinha, menino. Tá bom. Comporte-se, hein? Ah, eu sempre me comporto. Hum, tão comportado. Termina de arrumar a mala, tá? Tchau. Tchau. É, eu vi que você já está fazendo as malas. A gente vai embora hoje mesmo, no ônibus das quatro. Ô, preta, eu queria pedir pra você ficar mais um pouco. Ah, Germana, eu sou muito agradecida por tudo que você fez por mim, mas eu não posso ficar. O Raí já conheceu o avô dele, eu não tenho mais nada pra fazer aqui. Doutora Fonso adorou o Raí. Não poderia ser diferente. Meu filho é um encanto, não é? Ah, se é. Preta querida, você tem que entender que é muito difícil pra certas pessoas aceitarem, de uma hora pra outra, um descendente do qual nunca se ouviu falar. Eu sei, Germana, então. Agora o doutor Afonso vai ter tempo suficiente pra se acostumar com essa ideia. Se ele quiser, ele pode visitar o Raí, lá no Maranhão. Fica mais uma semana. Você precisa ter um pouquinho mais de paciência agora. Por que que eu deveria ter paciência, Germana? Eu já fiz muito, vindo até aqui. E outra coisa, eu tenho que voltar pra minha casa, eu tenho que tocar a minha vida, até porque o meu dinheiro tá acabando. Não, isso não é problema. Eu mesma faço questão de que prestar. Não, Germana, eu não quero dinheiro nem de você, nem do doutor Afonso. É assim que eu sou, não acho certo. Sabe o que que é? Você não tá entendendo a importância disso tudo, Preta. Você precisa pensar um pouco mais no futuro do seu filho. Se o doutor Afonso fizer do Raí, seu herdeiro, ele vai ter muito, muito dinheiro. E vocês nunca mais vão ter problema com nada. Eu tô muito enganada, Germana. Eu entendo sim. Eu entendo tudo muito bem. E é por isso mesmo que eu tô indo embora. Tem uma energia muito pesada, sabe, em volta desse doutor Afonso, desse dinheiro dele. Muita cobiça, muito ódio, muita maldade nessa história. E eu não quero isso pro meu filho. Olha, agora eu consigo entender perfeitamente porque que o Paco fugia disso o tempo inteiro. Eu sou igualzinho ao Paco, sabe, Germana? Eu não preciso de muita coisa pra viver. Eu sou super feliz com o pouco que eu tenho. É, então vamos tentar analisar a questão sobre um outro ponto de vista. O Raí não tem pai. Ele precisa de alguém que ocupe esse lugar na cabecinha dele. Porque o doutor Afonso precisa do Raí. E o Raí precisa do doutor Afonso. Germana, se o doutor Afonso tivesse abraçado meu filho, sabe, chorado, chamado de neto, se ele me pedisse pra ficar, era uma coisa. Mas não. Não, ele continua achando que eu sou uma vigarista, que eu tô tentando dar um golpe nele. E ele quer saber, se ele quiser ficar achando isso pro resto da vida, ó, ele pode achar. Agora, se ele se arrepender também e for lá no Maranhão visitar a gente, ele vai ser super bem recebido. Agora, eu é que não vou ficar aqui de molho esperando esse senhor se convencer de um assunto que o maior interessado é ele. Quer dizer que se ele vier implorar a você, você fica. Ele nunca vai fazer isso, Germana. Olha, você é uma pessoa muito especial. O doutor Afonso tem muita sorte em ter você do lado dele. O doutor Afonso também é uma boa pessoa. É, me desculpa, mas eu não acho. Bom, agora eu tenho que subir pra terminar de agitar minhas malas que o ônibus saiu daqui a pouco. Muito obrigada por tudo, Germana. Ó, eu te espero, hein? Vai me visitar lá no Maranhão. Boa sorte, preta. Obrigada. Vai mesmo, hein? Fica lá te esperando.